PL em perigo? A cassação à vista? A ditadura vai tirar a máscara? Muitas pessoas estão questionando a gente sobre essa situação. Fábio, o PT entrou com um pedido da cassação do... não, do PL. Acabou o PL. E agora? Como fica a direita no Brasil? Será que o PL vai acabar mesmo? Eu sou o Fábio, quero explicar isso pra você no dia de hoje. Dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos, joga no grupo do WhatsApp, em todos os lugares, porque esse momento, o momento de união, é o momento da gente estar junto, porque a união faz a força. E dia 25, todos na Paulista, para mostrar, eles querem medir a força do Bolsonaro. E isso será medido nesse dia 25, todos nós nas ruas, diretamente ou indiretamente. Eu quero dar um aviso a toda a comunidade internacional que 47% da população brasileira diz que nós sofremos hoje, no Brasil, uma ditadura do judiciário. Não sou eu que digo isso. É a maioria da população. Ou seja, de acordo com a maioria, o Brasil não é mais uma democracia. Nós temos que ter cuidado com o que a gente fala. Não podemos mais falar o que a gente pensa. Podemos ser censurados a qualquer minuto. Então apoie o nosso canal, dá o seu joinha. Vamos jogar esse vídeo em todas as mídias internacionais para alcançar o maior número de pessoas possível e mostrar o retrato do Brasil para o mundo. Então vamos lá direto ao assunto, sem muito lero lero. Eu vou botar aqui um negócio que o Lira falou. Vamos botar aqui uma matéria que o Lira falou e logo a gente vai fazer uma análise rapidinho com você. Vai ser um vídeo rápido objetivo. PL não pode responder por atos de Bolsonaro, diz Lira. Na Marquês de Sapucaí, o camarada, no meio disso tudo, brigando. Até gostaria que você, que está aqui no meu canal, fizesse uma reflexão. Muitas pessoas acreditam que o bolsonarismo é 80% da população, 100% da população, só tem dois petistas no Brasil. Essa história toda. Aí eu pergunto para você, quem são essas pessoas no carnaval? Quem são essas milhares de pessoas na rua, nos blocos? São bolsonaristas? Pensa nisso, tá? Pensa nisso. Pensa nessas coisas que eu falo para vocês, que as pessoas não gostam de pensar. O presidente da Câmara comentou a operação da Polícia Federal contra ex-presidente e aliados. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, disse que o PL não pode responder por atos do ex-presidente Jair Bolsonaro, alvo de operação da Polícia Federal por suposta tentativa de golpe de Estado. O PL agora não tem que responder por atos individuais. A democracia requer partidos fortes, disse Lira na entrevista da Veja. O deputado disse também que a investigação deve ser feita dentro da normalidade jurídica e que não há nada que o Congresso Nacional possa fazer sobre o caso. Acho que nesse momento a polarização do Brasil faz muito mal, seja de qualquer lado. A principal fonte de democracia são os partidos políticos. Eles não podem ser maculados, afirmou. Então aqui você tem o Lira falando um montão de asneira, né? O cara no carnaval já deveria estar, sei lá, bêbado de repente, não sei o que ele está falando aqui, mas falou um monte de asneira. Mas alguma coisa ele falou. Ou seja, ele ficou do lado do PL. Ou seja, PL, o partido, não pode ser prejudicado por o político, quem quer que seja. Então o que acontece? Vamos agora à nossa análise. Porque, Fábio, primeiramente que no Brasil tudo é possível. Isso aí, meu amigo, hoje não tem dúvida no Brasil. O Brasil hoje é aquele país que tudo pode acontecer. Você olha uma situação, você fala assim, ó, não existe crime, não tem como. O cara vai ali, quebrou umas coisas, 17 anos de prisão. Ou seja, é o absurdo dos absurdos, né? O cara fala que tem um unicórnio no Brasil, eu digo que não existe. Aí o cara vai e me mostra um unicórnio. Quer dizer, com esse STF que nós temos agora, tudo é possível. Eu não descarto nada. Nada me surpreende mais no nosso Brasil. Mas, mas, a minha visão política sobre isso, ela é bem simples. Todo ditador, todo ditador, ele esconde o fato de que é um ditador. Todo ditador, ele é um ditador democrático. Você viu a entrevista do Putin com o Taka Carson? Era mais ou menos isso. Era o, o Taka Carson, na minha opinião, foi uma entrevista fraca, porque o Carson não conseguiu fazer quase pergunta nenhuma e o Putin, ele simplesmente falou quase duas horas sem parar. E as perguntas fortes não foram feitas. O Taka Carson não fez perguntas fortes. Mas muitos jovens, porque os jovens infelizmente são muito enganados, eles olharam aquilo ali e saíram como se o Putin fosse algo de bem. Porque todo ditador, ele finge ser um democrata, uma vítima. Entendeu? Então, eles são vítimas. Todos esses ditadores que você vê, ele diz que está fazendo algo democraticamente feito. Ele está agindo com a Constituição. Assim são todos os ditadores. Então, o ditador, ele não quer fazer algo que venha ficar claro que ele é um ditador. Ou seja, o ditador não tira a máscara para que você veja quem ele realmente é. E se você for banir, caçar o partido político, o maior partido político da oposição, uma vez tentando prender o maior político da oposição, fica muito na cara que é uma ditadoria. Fica muito na cara, pessoal. Então, eles estão caçando o presidente Bolsonaro, o maior opositor político, que todos nós sabemos que isso é uma perseguição política, mas ele consegue enganar os ingênuos que acreditam nas conversas moles de que houve crimes. Entendeu? O super duper golpe do Puiniquim. Eles acreditam nisso. Mas como fazer as pessoas acreditarem? Hoje pela manhã, eu mostrei uma matéria para você. Eu não sei se você assistiu meu vídeo de hoje mais cedo, mas hoje pela manhã eu mostrei essa matéria aqui. Deixa eu ver se eu encontro ela aqui. Essa matéria aqui. Olha só essa matéria aqui que eu encontrei hoje. Saiu ontem essa matéria, tá? É uma matéria nova. Saiu no dia... Eu mostrei para vocês hoje de manhã. Olha isso aqui, ó. 48.4% discordam de decisão que deixou o Bolsonaro inelegível. Então, pensa comigo. Eles estão caçando o Bolsonaro. É uma caça com cedilha ao presidente Bolsonaro. Nós não vimos nenhuma prova de crime. Nós não vimos absolutamente nada. Eles continuam deixando o Bolsonaro inelegível. Querem prendendo, 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 prendendo. E mesmo só com o Bolsonaro, sem nenhuma prova, obviamente, 48% da população discorda e diz, olha, isso é um jogo político. Isso é caçação. Isso é uma ditadura, não é? Imagina você pegar o presidente e o único partido de oposição de verdade ao Lula, você caça o registro deles. Porra, vai ficar claro. Esse número vai subir de 48% para 70%. Esse número vai subir de 48% para 60%. Então, eles não querem que fique claro para o mundo todo que nós vivemos em uma ditadura. A ditadura tem que estar escondida. Ela tem que estar embrulhada com o papel da democracia. Nós vamos rasgar a Constituição para salvar a democracia. Nós vamos fazer coisas inconstitucionais para salvar a democracia. Então, tudo é para salvar a democracia. Como é que vai usar um argumento de que você está caçando um partido político para salvar uma democracia? Então, eu não vejo possibilidades de ter o PL sendo caçado. Porque seria tirar a máscara na frente de todos e dizer olha, sou ditador e tenho orgulho e vou para o quebra-paulo. Seria mais ou menos isso. Não acho que isso vai acontecer. Não estou preocupado com a caçação do PL. Eu estou vendo outras coisas acontecendo. O PL vai provavelmente colocar uma outra liderança no PL se demorar muito esse negócio de não poder falar um com o outro. Nós iremos juntos conquistar o Brasil. Nós colocaremos os mil prefeitos que o Bolsonaro visualizou. Nós conseguiremos fazer isso. Nós vamos lutar juntos. Dia 25 estaremos juntos nas ruas mostrando a força bolsonarista no Brasil. Tá bom? Deus abençoe todos vocês. Que vocês tenham um dia maravilhoso. Vejo vocês às 15 horas no outro canal na live mais relevante do Brasil a esse horário das 15 horas. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. Te vejo mais tarde.